Vou ficar a noite claro sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você com medo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é, pois é Quem não quer sou eu E vai a noite, vem um dia e eu aqui pensando Um cigarro atrás do outro, um sem parar Da janela eu vejo o trânsito congestionando No meu peito o coração parece buzinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você com medo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é, pois é Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu DJ Luan Gomes Parando todo Esse é o Luan Gomes Ele é mesmo Esse moleque é foda Essa é a tropa da 038 O pesadelo da concorrência Quando o PH chega no YouTube Fudei A Dua A Dua Obrigado.